A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Oh, isso é legal, seu filho. O, é isso. O seu líder, eu ando isso procurou por ele. E por isso não é porque, não devem pagar? Claro que é só o dinheiro. Não, não é. O dinheiro éhmamente de sua casa para você. Se você gostou dachaino. Que se você for a sua vida, se pudesse na sua participação. Se você gostar de estar aqui, se você gostar de estar aqui, se você gostar de estar aqui. Obrigado, Blue-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Se você gostar de estar aqui, se você gostar de estar aqui. Eu não tenho nada disso, mas... Eu tenho certeza, mas... No caso, eu vejo com a situação de prejuízo, tem que ser uma chance de ter que ter a relação com a Má-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Sim. Eu acho que a força de poder de existir, é preciso que os seres humanos possam ser um poder de 5ª A-O-O-O-O-O-O-O. Sim, sim. Mas agora, eu vou fazer isso aqui. Se você gostar de estar aqui, se você gostar de estar aqui, se você gostar de estar aqui. Eu não sei, eu já sei. Deu. Se inscreva no canal.